Olá, bom dia! Mais fiscalização na Amazônia. Ministérios do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública vão reforçar o combate a crimes ambientais na região. Violência contra idosos. Operação resgata 157 vítimas desse tipo de crime no país. Previsão do clima. Boletim do IMET para os próximos seis meses vai ajudar no planejamento de produtores rurais e da segurança hídrica. E está chegando o Enem. Neste fim de semana é a primeira fase da prova. Saiba quais são as medidas para garantir a segurança dos candidatos na pandemia. Sexta-feira, 19 de novembro de 2021, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os ministros do Meio Ambiente, da Justiça e Segurança Pública anunciaram que o governo vai atuar de forma ainda mais contundente no combate aos crimes ambientais na Amazônia. O objetivo é acabar com o desmatamento ilegal na região até 2028. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, atualmente 700 homens da Força Nacional estão trabalhando em 400 polígonos de desmatamento já detectados. Ele explicou que a operação Guardiões do Bioma de combate aos incêndios criminosos na Amazônia será ampliada para reprimir também o desmatamento ilegal. Para que os resultados sejam efetivos e que a gente consiga reverter esses números que estão em alta desde 2012, mas que nós temos que revertê-los atuando contundentemente contra os crimes ambientais que acontecem no território. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, o governo federal irá atuar de forma integrada com estados e municípios. Tudo para cumprir o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2028. Esse crime passou de hora de ter um fim no Brasil. As pessoas precisam entender que o desmatamento ilegal não perpetuará em nosso país e as forças de segurança estão orientadas a se planejar. O Ministério da Justiça está nesse momento, a Secretaria de Operações Integradas, trabalhando num planejamento operacional bastante robusto, que envolve, como eu disse, toda a força que nós temos, toda a força que nós temos disponível nesse momento para que a gente possa atuar e fazer frente a esses números. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou os dados da Operação Vetos 2. Em 35 dias de ações, 157 vítimas foram resgatadas, quase 17 mil pessoas atendidas e 444 presas, acusadas de crimes como abandono, maus tratos, tortura e discriminação contra idosos. O nosso ministro, Anderson Torres, na primeira edição da Operação Vetos, determinou que essa fosse uma prioridade do Ministério. A população idosa é uma população que é carente, uma população que em muitas situações encontra uma situação desesperadora e a Justiça e a Segurança Pública tem que fazer a sua parte intervindo quando necessário, apurando esses crimes e dando a resposta necessária. O resultado financeiro da Caixa no terceiro trimestre superou 3 bilhões de reais. O presidente Pedro Guimarães falou sobre o balanço. Nos nove primeiros meses de 2021, nós já tivemos o segundo lucro anual da história da Caixa, ou seja, só nos primeiros nove meses. Um crescimento superior a 80% ano contra ano em relação ao ano passado. Isso significa que é o foco no microempresário, o foco no imobiliário, o foco no microcrédito, redução de despesas, fechando quase 200 prédios, que é um absurdo. Ao invés de financiar clube de futebol, patrocinar, patrocinar o meio ambiente. Ser uma gestão meritocrática, que como nós vimos, teve a melhor avaliação de governança de todos os órgãos de regulação e dos órgãos de auditoria externos. Isso faz com que o resultado seja recorde. A EBC sediou o encontro do Sistema de Comunicação do Governo Federal, que reúne assessores de órgãos e empresas estatais. Uma das pautas foi o crescimento da comunicação pública no país. Os assessores de comunicação do Governo Federal tiveram a oportunidade de descobrir o universo que é a Empresa Brasil de Comunicação e os números que mostram o seu crescimento. Por exemplo, o aumento da audiência da TV Brasil, que hoje ocupa o sexto lugar entre as TVs abertas. Um ano atrás, estava em 11º lugar. A Agência Brasil conquistou a marca de 61,6 milhões de usuários de janeiro a outubro deste ano. E as redes sociais atingiram mais de 3 milhões e 300 mil inscritos e seguidores. A gente passa a informação com fonte primária e com os dois lados. Então, com isso, a gente constrói essa credibilidade e com a credibilidade a gente se torna relevante. Então, hoje a gente tem performance similares de emissoras ou de grupos de comunicação privados. E até a gente tem uma distribuição de perfil de audiência até melhor que muitas empresas privadas. Então, isso é sinal que o nosso conteúdo está sendo relevante e está sendo consumido pelas pessoas, hoje, líderes de opinião da sociedade brasileira. Desde 2019, a EBC oferece aos ministérios, órgãos e empresas públicas projetos especiais de comunicação, como vídeos institucionais e programas. Essa prestação de serviço é um dos elementos que trouxe mais união ao sistema de comunicação de governo do Poder Executivo Federal, o SICOM. A ideia do SICOM é que a gente, de fato, como governo, possa integrar as realizações de cada órgão, de cada uma das empresas estatais e mostrar como isso traz benefícios para o povo brasileiro. E o secretário especial de comunicação da presidência, André Costa, também participou do programa de rádio A Voz do Brasil e falou sobre os desafios da pasta e as estratégias para divulgar os atos do governo pelo interior do país. Fazer uma comunicação de ações de governo para uma diversidade, para um país continental como o Brasil, com a diversidade de pessoas, de culturas. Isso realmente é um desafio complexo. Por causa disso, a nossa estratégia, o objetivo principal é, de maneira bem clara, levar a informação verdadeira das realizações do governo para os mais distantes rincões do nosso país. E a estratégia para isso é, com inteligência, com bastante planejamento, fazer com que, utilizando todos os meios disponíveis, essa informação fique disponível para o povo. O IBGE divulgou os dados de registro civil no Brasil, que mostram o número de nascimentos, óbitos e casamentos no ano passado. As lembranças do grande dia enfeitam o álbum da nova família. Mas, no caminho até a celebração do casamento, Lorena e Matheus precisaram lidar com o adiamento da cerimônia, marcada inicialmente para 7 de setembro de 2020. A pandemia do coronavírus mudou os planos e trouxe um novo adereço para a festa de casamento, realizada em janeiro de 2021. Essa questão de você falar de alma a vida inteira, por mais que seja alguns dias, alguns meses, semanas, ainda assim foi um choque muito grande para a gente. Segundo o IBGE, o número de casamentos no civil em 2020 foi 26% menor que o registrado em 2019. Queda também no número de registros de pessoas nascidas em 2020 em relação a 2019, uma redução de 4,7%. Por outro lado, o número de mortes em 2020 foi quase 15% maior que em 2019, uma diferença que se aproximou dos 200 mil mortos. Grande parte desses óbitos ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais. Esse grupo etário representa mais de 70% dos óbitos ocorridos no ano de 2020. Mas os dados também reforçam mudanças de comportamento. Uma delas é a idade em que as mulheres têm filhos. No ano 2000, 76% das mulheres que tiveram filhos tinham menos de 30 anos de idade. Em 2020, esse percentual caiu para 62%. Por outro lado, mais mulheres estão tendo filhos depois dos 30 anos. Neste caso, posso dar o meu exemplo. Tenho 40 anos e estou grávida do primeiro filho. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou um produto que deve ajudar agricultores. É a previsão climática para um período de seis meses. O lançamento foi durante as comemorações de 112 anos do IMET. Análise de solo, período de cultivo, compra de insumos. São diversas as variáveis usadas no planejamento de safra. Uma das mais importantes é também a previsão do tempo. Saber se vai chover ou se o período seco vai se prolongar ajuda o produtor rural a tomar decisões mais assertivas e garantir o sucesso do plantio. É o caso desse produtor rural de Nova Mutum, em Mato Grosso. Dá para monitorar também a umidade relativa do ar, a temperatura, ajudando não só no plantio e na colheita, mas principalmente na aplicação de defensivos. Pensando principalmente nesse público e também no planejamento feito para a geração de energia em hidrelétricas e viabilidade do transporte aquaviário. O Instituto Nacional de Meteorologia lançou nesta quinta-feira a previsão climática para os próximos seis meses. A ideia é mostrar a tendência para o período com base na observação de dados passados e no comportamento da atmosfera. Vai ser um apoio enorme para o modelo de previsão. A gente está fazendo uma integração do modelo dinâmico, que é esse feito pelo supercomputador, com o trabalho estatístico feito pelos ótimos meteorologistas do IMET. O lançamento da previsão climática para seis meses ocorre no aniversário de 112 anos do IMET, organismo considerado essencial. Segura a informação meteorológica e aí é a previsão climática antecipada, justamente por quê? Porque é importante para a agricultura, é importante para a sociedade brasileira. Além das preocupações e ansiedade com a prova do Enem, os estudantes que vão fazer o exame em 21 e 28 de novembro terão que lidar mais uma vez com as restrições impostas pela pandemia. É a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado duas vezes no mesmo ano por causa da pandemia da Covid-19. O avanço da vacinação dá uma segurança a mais, mas, ainda assim, a ansiedade toma conta. A gente ficou muito tempo isolado, eu mesmo fiquei acho que quase dois meses sem sair de casa, e para uma prova já dá um pouquinho mais de uma tensão ali. A perda do ritmo de estudo durante a pandemia é uma das maiores queixas dos candidatos. Foge daquela rotina até você ter aquela resiliência certinho para entrar no clima, mas, aos pouquinhos, vai voltando, você vai se acostumando, vai preparando e vai pôr a cabeça no lugar de novo. Com a volta gradual à normalidade, os cuidados ainda são necessários. É importante que, principalmente, os que não tomaram a vacina estejam em ambientes ventilados e nunca deixem de usar suas máscaras e de manter distanciamento social. Para diminuir os riscos de contaminação, o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, adotou uma série de medidas em prevenção. As provas estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano. Álcool em gel deve ser disponibilizado nas salas, mas o estudante também pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Quem descumprir essas regras pode ser impedido de realizar a prova ou ser eliminado. Fazer o básico, né? Primeiro, se vacinar, né? Porque eu acredito que a vacina vai ajudar muito nesse quesito. Acho que é bom ter os cuidados básicos. O participante que apresentar sintoma de Covid-19 não deve comparecer e pode solicitar reaplicação da prova pela página do participante de 29 de novembro a 3 de dezembro. O Brasil em Dia termina aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.